Oi pessoal, eu sou a Mônica do Clube da Alice e hoje estou no Balarote com um achadinho elegante para complementar a sua casa. As cubas são itens indispensáveis na decoração dos banheiros. A cuba de apoio Nexo Branco da Roca é um produto que conta com um design moderno e sofisticado que se adapta a todo tipo de espaço. Produzido em porcelana, é um produto resistente e de alta durabilidade. Gostou desse achadinho? Então se ligue nas redes sociais do Balarote que logo eu volto com mais achadinhos para vocês.